Na audiência de conciliação, normalmente as duas partes estão presentes com seus advogados e elas vão se reunir numa mesa, como essas que vocês estão vendo aqui no fundo. O concílio de uma pessoa que não é o juiz é, na verdade, um conciliador. Eventualmente, o conciliador é um servidor da justiça ou ele pode ser um conciliador voluntário. A principal função do conciliador é proporcionar que as partes se reúnam com segurança. Ele orienta como é que vai ser feita essa negociação, essa conversa entre as partes, para que elas procurem construir juntas um acordo, a melhor solução para os problemas que elas têm tramitando na Justiça Federal. As partes precisam estar conscientes que tudo que for conversado ali está preservado por sigilo. Elas têm a absoluta liberdade de conversar, trocar ideias, pensar em soluções, esclarecer dúvidas, porque nada do que é falado ali vai ser levado para o processo. Quando as partes encontram uma solução comum, o que a gente chama de acordo, os termos deste acordo ficam registrados no termo dessa audiência. Se não há acordo, simplesmente fica registrado que todos se reuniram na data marcada e que, apesar das conversações terem ocorrido normalmente, não houve acordo. Não havendo acordo, o processo volta a tramitar na Justiça normalmente. Para finalizar, então, é sempre importante lembrar que as pessoas não são obrigadas a conciliar, é uma oportunidade que elas têm para sentar juntas e pensarem juntas na melhor solução para os problemas que elas estão tramitando com os processos na Justiça. E que não havendo acordo, nada prejudica no processo continuar tramitando normalmente na Justiça.